Olá para você que acompanha o Giro de Notícias. Saiba que na segunda-feira, dia 4, haverá em Boa Vista uma palestra com o tema O que é Marketing Digital. Então, se você deseja conhecer mais sobre o assunto, não deixe de participar. O evento é gratuito e inicia às 19h no Shopping, localizado na zona norte da cidade. Para mais informações, ligue no número 991 18 1363. Lairinha e Silva para o Giro de Notícias.